olá todos do youtube uma ótima semana gente muito abençoada gente aqui eu tava lavando umas pedras né já lavei umas pedras que vocês podem ver que já tá a gente pegou mais 200 águas essa aqui ainda estão para lavar tem muitas aqui gente muitas tem outras pedras também mas tem o forte ágata ontem a gente pegou muitas e muitas águas estão suja vou suspender essa aqui depois a gente eu lavo ela para você está vendo tá mas essa vai ficar próximo vídeo esses aqui só para mostrar para vocês que eu tava lavando aqui gente coloquei na carriola e coloquei de molho aqui com produtos para desinfetar por causa de fungos né não pegar na unha né eu já lavei bastante mas eu vou continuar esse vídeo para vocês tá bom bom gente aqui essas que eu lavei lavei mais um pouco ali mas não repassei mas essas aqui eu repassei aqui para vocês tá vendo né o tipo das águas que tem lá então vou mostrar alguma não vai dar para mostrar todas porque eu quero mostrar devagar gente eu vou mostrar uma vou escolher essa aqui por exemplo e olha que rico detalhe gente gente ontem foi um garimpo do extremo é um calor um calor um calor mas andamos gente mas andamos garimpando sabe pesquisando vou mostrar uma coisa ali que eu achei achamos mais rio com água tá mais um rio mais aquele rio que eu fui não deu para entrar porque estava cheio de sanguessuga sabe eu morro de medo disse que estava cheio então mas a gente soltaram também um pitbull a gente correu de um pitbull né é corremos muito mas ele chegou no carro junto com a gente chegou junto só que só que deus nos deu livramento né porque ele apenas cheirou e não fez nada para a gente mas podia ter feito né gente que era um grande pitbull né e mas graças a deus correu tudo bem e também a gente a gente a gente vai mostrar isso aqui para vocês olha que rica e também gente a gente a gente olha ontem em primeiro lugar vou falar para vocês né um oi aí para vocês né todos do youtube minhas amigas amigos né uma semana abençoada acho que eu já disse no começo do fio do vídeo né e agradeço aí por tudo né gratidão sempre vou pedir para vocês se inscrever no canal deixar seu joinha seu comentário ativar o sininho né para receber novos vídeos eu agradeço aqui de coração sempre né e parece que tá detonando ali o vento né então gente olha olha a ágata eu vou mostrar ela aqui um pouco e eu vou contar para vocês gente né o que se passou o pouco que se passou já eu já contei do pitbull e vou contar para vocês do que tinha um bem na beira num brejinho na beira da estrada que a gente parou para garimpar né as ágatas e tinha um urutu tinha um urutu mas a gente não mexeu com ele ele ficou bravo né mas a gente se retirou em 5 anos vai fazer 6 né logo que a gente garimpa a gente nunca matou uma cobra nunca achamos várias mas nunca matamos uma cobra a gente se retira do lugar né então é assim que funciona né gente que é nós que tá no habitat dela né e eu mais uma vez é uma jararaca eu fui pegar uma dessas pedras gente era uma pedra maior do que essa uma ágata tava bem no meio do capim e eu fui enfiar a mão o que eu enfiei a mão é acho que uns olha mais menos de meio metro que uma jararaca sabe e deu tempo deu deu se retirar né deu tempo por isso que eu falo para vocês gente que que o garimpo é perigoso o garimpo ele é sabe muito perigoso sabe porque a gente nunca sabe o que vai estar lá forando pitbull duas cobra um urutu e uma jararaca correu tudo bem e uma boiada né que eu fiz um vídeo curto aí depois eu vou estar postando para você da cobra eu nunca faço gente porque eu não sou louca de ficar encarando cobra aí para fazer vídeo né de jeito nenhum sabe deixo elas o habitar delas e a gente que tá lá de oferecido né então elas do pitbull quase morremos né quase morremos do coração mas correu tudo bem também Deus travou a boca dele né e e ele não fez nada com a gente né podia ter feito né gente então gente a eu não vou fazer esse vídeo cumprido então gente a gente foi naquele rio mas não deu para entrar por causa do sanguessu tinha uma boiada que não era das pequenas né não era das pequenas que vocês vão ver no vídeo curto que eu fiz que eu vou postar né o tanto de de boi e vaca e bezerro né então e gente misturado para o meio né ah hoje em dia tudo misturado todo mundo junto misturado né como se diz aí junto e misturado sabe muita gente no rio onde muito mas esse rio ele vai embora gente ele vai embora e a gente eu quero ir numa cidade que diz que lá é o forte das águas que é nesse rio mesmo mas bem na frente então olha aqui gente sabe eu esqueci o nome da cidade porque faz tempo já faz tempo que falaram para mim né então olha gente foi pegado mais 200 águas até ontem só que ontem o marino ganhou em primeiro lugar eu em segundo Giovanni ganhou em terceiro lugar de águas e Bruna pegou acho que uma a Bruna porque ela só vai para acompanhar mesmo ela não é ela só vai para fazer a companhia e e olha olha que linda gente olha então gente eu vou encerrar esse vídeo né vou encerrar vocês viram que tem muito aqui né e depois eu vou fazer porque eu quero explicar para vocês né aqui ó ó tem uma rica aqui gente que se eu mostrar para vocês essa aqui foi o meu troféu ó meu troféu é mas eu vou deixar para mostrar outra vez eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês eu vou encerrar aqui ó que eu estava fazendo pesquisa com as pedras com essas pedras que tem lá então eu ando muito beirando o barranco e fazendo pesquisa dentro do mato esse aqui foi dentro do mato gente que tem uma pedreira lá e eu achei esse tipo de pedra ó consegui pegar esse aqui olha eu não sei se vai dar para vocês verem parece ágata a ágata grudado nessa pedra eu não sei mas só que ela é escura ela é bem escura sabe quase um preto ó eu vou tentar mostrar ela aqui na sombra para você estar vendo ela não sei se vai dar para vocês verem aqui ó olha que dá eu tive que tirar dali gente para vocês verem olha ela está nessa pedra elas estão grudadas lá gente olha olha lá e tem lá dentro ó só que eu consegui tirar essa aqui só gente consegui só pegar essa aqui porque está muito difícil de tirar mas elas brilham brilham é quase um preto é quase um preto mesmo coisa mais linda ó está nessas pedras aqui ó lá muito bonita gente muito bonita no outro rio outro rio sabe no meio do mato é isso aí gente então vou terminar por aqui ó você vê que eu acho que é é um tipo de ágata meio diferente não sei se é grafite ou sei lá porque ela assim na sombra ela é bem escura quase um preto ó quase um preto gente então não sei o que que é mas eu vou terminar por aqui obrigado por tudo e depois ainda ficou vocês viram que olha olha quanto ali tem mais para repassar e tem mais um monte deu mais de 200 gente a ágata zonte tá um abraço aí fica com Deus gente eu vou encerrar nessa ali ó então um abraço aí fica com Deus ó toca no sininho para receber novos vídeos que eu tô sempre correndo atrás de novos conteúdos como esse aqui por exemplo né gente olha lá é um abraço aí fica com Deus um abraço aí um abraço aí um abraço aí um abraço aí